Tô trancado no meu quarto meia noite sem ninguém Eu não durmo, mas pra mim tá tudo bem E lá fora o vento sobe aquele som que a noite tem Eu não ligo, pois pra mim tá tudo bem Se eu não faço mais questão de ter Se eu não tenho mais Passo um dia feliz sem você Mais um dia feliz sem você Você sai lá fora e tá escuro aqui Não tenho mais nada pra me consumir E pra mim tá tudo bem A noite vai embora e é melhor assim Aqui tá tranquilo, tá legal pra mim E comigo tudo bem Se eu não faço mais questão de ter Se eu não tenho mais Passo um dia feliz sem você Mais um dia feliz sem você Passo um dia feliz sem você Passo um dia feliz sem você Passo um dia feliz sem você Sem você Mais um dia feliz Sem você Sem você